Eu me pergunto como é viver no céu Onde está tudo bem todos os dias Eu me pergunto como é não ter medo Dia após dia, depois de chover Um dia, um dia eu vou dizer adeus A todos os meus fatos Vou voar com o Senhor além do sol Eu me pergunto como é ficar só minha sombra Aproveitando a brisa Despreocupado Eu me pergunto o que eu escolheria Se pudesse escolher Entre silêncio e barulho Um dia, um dia eu vou dizer adeus A todos os meus fatos Vou voar com o Senhor além do sol Voar 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 Além do sol Voar 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 Eu vou dizer adeus A todos os meus fordos Vou voar com o Senhor além do sol